Em um trem noturno em Budapeste, a senhora Celine foi roubada. Ela é uma herdeira muito rica e herdou um colar de diamantes de sua bisavó. E foi exatamente essa a peça de joalheria que foi roubada. Ela chamou o inspetor para solucionar o crime. Depois de entrevistar a maioria dos passageiros a bordo do trem, o inspetor reduziu o número de suspeitos a três. O senhor Bruges era um viúvo excêntrico que carregava uma bolsa misteriosa. O senhor Blue era um dos garçons do trem, carregando sua bandeja metálica. E o senhor Pierce era um acumulador, carregando muitas malas. Dê uma olhada nas imagens e dê o seu melhor para solucionar esse crime. O senhor Bruges está apenas tentando manter seu gato seguro dentro da sua bolsa misteriosa. Ele não é um criminoso. O senhor Pearls está suando dessa forma porque está carregando todos os seus pertences valiosos. Portanto, está realmente com medo de ser roubado. Isso nos deixa com o senhor Blue, o verdadeiro culpado. Se você olhar com atenção, verá que tem um colar de diamante saindo debaixo da bandeja que ele está segurando. A polícia do aeroporto está tendo muitos problemas atualmente. Muitos condenados fugiram da prisão e estão tentando deixar o país o mais rápido possível. Dê uma olhada nesta imagem. Você precisa descobrir o mais rápido possível quem é o fugitivo. É a senhora à direita. Embora a mulher no pôster de Procurada seja loira, ela deve ter pintado o cabelo de castanho para tentar passar pela segurança. Mas seus lábios e sardas são exatamente os mesmos da foto. Tati, Eva e Mônica estão em uma situação financeira muito ruim. Sim, elas entraram em um supermercado local planejando roubar algo. O que elas não sabiam é que havia um policial observando as câmeras da loja. Você consegue descobrir quem acabou de roubar um pacote de batatinha? Foi a Tati, a primeira mulher. Claro, Eva está suando muito, mas não pegou nada. Mas veja o cabelo da Tati. Ela está escondendo uma embalagem naquele rabo de cavalo. Para o Super Bowl deste ano, Taylor decidiu convidar alguns amigos para irem à sua casa. Sua casa estava lotada com alguns de seus amigos mais próximos, mas algumas pessoas aleatórias também foram de penetra. Do nada, sua amiga Jack gritou que tinha visto um ladrão entre eles. Alguém havia roubado sua pulseira de ouro. Dê uma olhada nas imagens da festa. Sherlock, você consegue identificar o ladrão? Você certamente tem um bom olho para identificar o ladrão no meio da multidão. Ele foi muito rápido ao se esgueirar por trás daquela mulher e roubar a pulseira dela. Muito bem! João começou sua manhã de domingo correndo pelo parque perto da casa dele. Quando voltou, descobriu uma notícia muito desagradável. Alguém havia roubado seu carro. Ele questionou três de seus vizinhos. O Henry disse que estava jogando videogame nas últimas 12 horas e que não tinha saído do porão durante todo esse tempo. A Rosie disse que era jardineira e que havia plantado margaridas na área pública durante toda a manhã. Ela também disse que viu um homem suspeito que abriu o carro do João usando uma faca. O José disse que tinha visto o carro do João quando saiu para fazer compras, mas quando voltou para casa, o carro havia desaparecido. Depois de ouvir os suspeitos, o João soube imediatamente quem havia feito isso. Você sabe dizer quem foi? Foi a Rosie. Ela disse que estava plantando margaridas, mas veja! Só há roseiras nessa área. Bernardo é o proprietário de um açougue no centro da cidade. Ele vende carne bastante cara. Assim que abriu a loja, teve uma corrida de clientes para comprar a carne do dia. Durante a correria, ele estava tão ocupado atendendo aos clientes que não viu que alguém roubou o bacon. Quem é o ladrão aqui? É o cara de terno. O cachorro está cheirando a pasta dele como se houvesse bacon dentro dela. Com certeza é ele. Jane estava jogando videogame quando foi engolida pelo jogo. Quando se deu conta, estava enfrentando três robôs malvados. Um deles roubou o controle do jogo e, por isso, ela não pode voltar para a sua própria realidade. Você precisa ajudar a Jane a descobrir qual robô roubou o controle dela. Até agora, se sabe que o robô A disse B é o ladrão. E que o verdadeiro ladrão sempre diz a verdade. Você consegue resolver esse mistério com tão poucas informações? O robô C é o culpado. Vamos conferir rapidinho. Se o A estivesse dizendo a verdade, então ele seria o ladrão. Mas isso é impossível, porque o A afirma que o B é o ladrão. O B também não é o ladrão, pois a afirmação do A de que B é o ladrão é uma mentira. Isso nos deixa apenas com a última opção. O robô C. Betty estava viajando pela França. Certa noite, ela se deu um presente reservando uma mesa em um restaurante caro. Ela estava na metade do jantar quando uma senhora idosa se aproximou dela. A mulher disse que ela se parecia muito com sua filha e lhe pediu um favor. Como ela não falava com a filha há muito tempo, pediu a Betty que dissesse Adeus, mãe, ao sair do restaurante. A Betty achou aquilo muito estranho, mas concordou. Logo depois, ela teve o maior choque da vida dela. Adivinha o que foi e compartilhe sua opinião com a gente abaixo. A Betty foi surpreendida com a conta que pertencia à mulher idosa. Ela havia pedido ao garçom para cobrar a conta de sua filha. Oh, oh, Betty, não acredito que você caiu nessa. Ana sentou-se para assistir ao seu programa de TV favorito. Ela fez pipoca, ligou a TV e se acomodou confortavelmente para assistir a uma temporada inteira. Seu gato, Pepper, se acomodou ao lado dela. Mas depois de cinco minutos de tela, a Ana desmaiou de repente. Dê uma olhada na imagem. Você consegue adivinhar o que aconteceu? O gato da Ana, Pepper, se assustou com o barulho alto que veio da TV. Ele pulou em cima da Ana e a assustou muito. Foi por isso que ela desmaiou. Um cliente estava dizendo que havia pedido sopa, enquanto a garçonete dizia que ele havia pedido apenas chá. O Henry viu algo que imediatamente ele mostrou quem estava mentindo. Prove pra gente que você tem o olho mais afiado e descubra o que o Henry viu. O cliente é quem está mentindo. Atrás dele há uma placa enorme que diz que o restaurante só serve sopa da uma às quatro da tarde. Como eram oito da noite, a garçonete não poderia ter aceitado um pedido de sopa. Era uma linda manhã de primavera, então a Margarete decidiu levar seus filhos ao parque para tomar um pouco de ar fresco. Enquanto as crianças brincavam na grama, a Margarete decidiu colocar a leitura em dia. Ela deixou a bolsa ao seu lado, perto de um estranho. Em poucos minutos, ela percebeu que a bolsa havia sido roubada. Precisamos de suas habilidades de detetive aqui. Você consegue descobrir quem é o ladrão? O ladrão saiu do arbusto atrás do banco onde a Margarete estava sentada. Ele foi tão rápido que foi quase impossível vê-lo. Opa! Robson foi convidado para uma típica festa de faculdade. Muitos de seus amigos estavam lá, mas também havia algumas pessoas aleatórias. Do nada, as luzes se apagaram e antes que percebesse, o Robson estava acordando com uma mordida de vampiro no pescoço. Deu uma olhada em algumas imagens do início da festa. Quem é o vampiro aqui? É o cara do canto. Olhe para o espelho. Ele não tem reflexo. Ele deve ser o vampiro. Um cientista maluco sequestrou o Laércio e o trancou em uma sala pequena. Não havia janelas lá e a porta estava trancada. Mas um bilhete estava em cima da mesa. Era do cientista. J-F-M-A M-J-A S-O-N-D Adivinhe a letra que falta e você estará livre. Dez minutos depois, Laércio já estava fugindo daquele lugar estranho. Ele conseguiu descobrir a letra que faltava. Era a J. As letras correspondem às iniciais dos meses do ano, de janeiro a dezembro. E a sexta letra, J, representa o mês de junho. Há dois vilarejos, um perto do outro. Em um deles, as pessoas sempre dizem a verdade. Mas no outro, todos mentem. Os habitantes dos vilarejos se visitam de vez em quando. Você está em um dos vilarejos, mas não sabe se é o da mentira ou da verdade. Qual pergunta você deve fazer a um transeunte para descobrir onde está? Pergunte a ele, você está visitando este vilarejo? Se a resposta for sim, você está em um vilarejo de mentirosos. Se ele disser não, você está na vila onde pessoas honestas moram. Quando o Bruno recobrou os sentidos, estava caído no chão de sua sala de estar. Ele não tinha ferimento algum, mas não conseguia se lembrar do que havia acontecido. De repente, duas jovens entraram na casa. Elas eram iguaizinhas. Quando descobriram o que havia acontecido, as duas afirmaram que o Brian era marido delas. Ajude o cara a descobrir qual é a sua verdadeira esposa. É a mulher da esquerda. Ela tem uma tatuagem no braço direito igual a da moça da foto de casamento. Meire fez 21 anos em seu último aniversário, mas ela fará 23 no próximo. Como isso é possível? A Meire está fazendo 22 anos hoje. Agora vamos checar quão atencioso você é. Observe esta imagem. Quem não é da Terra? Só pode ser o cara à direita. O cara à esquerda está usando uma fantasia de Halloween. Olhe seus olhos castanhos. Eles parecem ser absolutamente humanos. E agora olhe os olhos deste cara à direita. Uh, sinistro! E nesta imagem, identifique a pessoa que não se parece conosco, o terráqueo. É a moça que está à esquerda. Você viu que ela tem mais dois olhos escondidos em seu cabelo? Esses motoristas estão prestes a competir em uma corrida. Qual deles é de outro planeta? Esse motorista aqui, ele parece estar deixando um rastro de gosma atrás de si. Ok, sua visão é afiada. Mas será que é o suficiente para resolver os seguintes enigmas? Tem um coelho escondido em algum lugar entre esses cogumelos. Ele escolheu um dos maiores cogumelos para se esconder. À primeira vista, não há nada estranho aqui. Mas e se você examinar a imagem com mais atenção? Pois é, ninguém usa uma bola de futebol para jogar basquete. Marcos comprou um teclado novo, mas o vendedor o enganou, pois entregou para ele um teclado falso. Encontre a prova disso. O teclado tem dois oitos e não tem nove. Um cachorro fugiu de seu tutor e agora está escondido entre esses bois. Ajude o tutor preocupado a encontrar seu bichinho. Te achei! Parece, mas não é. Você é bom em matemática? Vamos descobrir! Quanto um ângulo de 50 graus medirá se você o observar por um microscópio que amplifica qualquer objeto cinco vezes? O ângulo não mudará, continuará sendo de 50 graus. Um homem foi a uma feira de frutas para vender melancias. Depois de vender metade delas e metade de uma melancia, ele viu que tinha sobrado uma melancia. Quantas melancias ele levou para a feira? Ele levou três melancias para a feira. Há 100 livros em uma prateleira. Para contar 10 deles, você gastará 10 segundos. Quanto tempo você gastará contando 70 livros? Gastará 30 segundos. Você precisará desse tempo para contar 30 livros e o resto completará os 70. Lisa trabalhava como enfermeira em um hospital. Um dia ela entrou em... Sandra, Nélida e Kellen estão na praia. Elas estão jogando vôlei e se divertindo muito. Mas aí a bola voa para os arbustos. A Nélida sai da área para ir pegar a bola, mas não volta mais. A Kellen e a Sandra procuram por toda a parte, mas a Nélida desapareceu. Elas entram em pânico e chamam a polícia. O detetive Bold chega rapidamente e encontra três suspeitos e os interroga. O Bruno diz... Estou relaxando aqui desde amanhã, mas não notei nada. O Caio diz... Cheguei aqui agora, então não tenho ideia do que está acontecendo. E o Michel diz... Eu estava trabalhando no mar e observando os corais. Você consegue descobrir quem é o sequestrador? É o Caio. Ele está usando um boné igual ao da Nélida. Parece pequeno demais para a cabeça dele. Só pode ser porque o Caio sequestrou a Nélida e roubou o boné dela. A Sandra retorna ao prédio onde mora. O Uau tem uma cesta com um lindo gatinho na varanda. A Sandra tira duas fotos e as envia para seus amigos. Você consegue identificar três diferenças entre elas. Aqui estão elas. A Sandra quer saber quem deixou o gatinho ali. Então ela interroga seus vizinhos. O Tom diz... Estou jogando videogame desde manhã cedo. Não saí de casa. O Tim diz... Estou me exercitando e ainda não saí do meu apartamento. O Tiago diz... Eu também fiquei em casa o dia todo e estava muito ocupado jogando basquete. Quem está mentindo? O Tiago está jogando com uma bola de futebol, não com uma bola de basquete. Além disso, é muito difícil jogar basquete sozinho dentro de um apartamento. A Sandra vai ao supermercado para comprar leite para o gatinho. Só restam essas três caixas de leite na prateleira. Você pode ajudar a Sandra a escolher a melhor opção? O segundo leite venceu há dois séculos. E a terceira caixa está inchada, o que significa que já azedou. Portanto, a Sandra deve levar o primeiro leite. A Sandra trabalha como motorista de táxi há vários anos. Um dia, uma policial a encontra inconsciente em seu carro. Alguém a atacou e manchou o carro com cola. A policial verifica a conta do aplicativo da Sandra e vê que ela teve brigas com três clientes recentemente. Então ela os interroga. O Roberto diz... Peguei um táxi para a universidade. Quando chegamos, a Sandra me pediu para pagar mais dinheiro pelo estacionamento. E tivemos uma breve discussão. Mas eu não colocaria minha futura carreira em risco por causa de alguns dólares. A Karen diz... Ontem recebi uma ligação de emergência. Meu marido foi para o hospital. Então eu precisava chegar lá o mais rápido possível. Mas a Sandra estava dirigindo muito devagar. Foi por isso que tivemos uma briga. E a senhora Green diz... Eu estava voltando do supermercado para casa depois de fazer compras. A Sandra pediu dinheiro extra para me ajudar com as sacolas. Não gostei disso. Depois de ouvir suas histórias, a policial sabe com certeza quem é o culpado. E quanto a você? Dê uma olhada mais de perto no carro da Sandra. Ele está estacionado perto do hospital, o que significa que a viagem da Karen foi a última antes do ataque. Portanto, foi ela quem fez isso. A Sandra está se sentindo muito melhor e volta ao trabalho. Ela precisa buscar seu cliente em um restaurante. Seu aplicativo oferece três rotas possíveis. Mas apenas uma delas a levará de fato ao destino desejado. Você consegue adivinhar qual? Ela deve escolher a segunda rota. Ela estaciona perto do restaurante e se depara com a seguinte cena. Uma dessas senhoras tem uma mãe fantasma. Você consegue adivinhar quem é? A segunda senhora tem uma mãe fantasma. Dê uma olhada mais de perto no rosto da mãe. Ela parece ainda mais jovem do que a filha, o que significa que o tempo parou para ela há muito tempo. Além disso, ela se inclina sobre uma vela sem medo da chama. A Sandra quer visitar seu namorado Ken em seu laboratório. Mas a porta da frente está trancada. Você pode ajudar a Sandra a descobrir o código de cinco dígitos? Vamos dar uma olhada mais de perto nesses arranhões. Eles são dicas. Tudo o que a Sandra precisa fazer é contar o número de interseções. Portanto, o código é 23504. Finalmente, a Sandra entra no laboratório do Ken. Ele lhe mostra uma nave espacial de outra galáxia. Ken a encontrou e conseguiu consertar tudo, exceto o painel de instrumentos. Como esses fios devem ser conectados para que ela funcione? Aqui vemos símbolos desconhecidos de outra galáxia. Nossa tarefa é determinar a qual palavra cada símbolo corresponde. Esses pontos são colocados nos mesmos lugares que as aliências de algumas letras. Dessa forma, podemos encontrar uma correspondência para cada palavra e conectar os fios. De repente, a Sandra fica doente. Ela está com dor de cabeça e garganta. O Ken tem apenas quatro comprimidos idênticos. Eles não têm nenhuma caixinha ou bula. Portanto, não há como identificar qual comprimido serve para qual finalidade. A única coisa que ele sabe é que dois desses quatro comprimidos curarão a dor de garganta. E os outros dois ajudarão a aliviar a dor de cabeça. A Sandra deve tomar um comprimido de cada tipo para se curar. O que ela deve fazer? A única solução disponível é cortar cada comprimido ao meio e, em seguida, pegar uma metade de cada um dos quatro comprimidos. Dessa forma, ela definitivamente terá tomado um comprimido de cada tipo. O Ken oferece a Sandra a possibilidade de morarem juntos. Eles começam a procurar um novo apartamento e marcam três encontros com proprietários. Cada um deles conta uma história sobre sua propriedade. A senhora Gray diz... Herdei esse apartamento incrível da minha irmã, mas agora quero alugá-lo por um longo período porque estou me mudando para uma fazenda com meu marido. Oliver diz... Estou morando neste imóvel há cinco anos. Ele está em perfeitas condições, mas agora estou me mudando para o exterior a trabalho. Portanto, gostaria de encontrar bons inquilinos que cuidem dele. E a Rosie diz... Este apartamento pertence à minha sogra. Ela mora na Europa e me pediu para encontrar novos inquilinos. Apenas um desses locadores é confiável. Você consegue adivinhar quem? Há um anúncio perto do apartamento da senhora Gray. Esse imóvel está à venda. Portanto, ela provavelmente mentiu sobre o contrato de aluguel de longo prazo. E agora vamos dar uma olhada mais de perto no teto do apartamento do Oliver. Tem goteira. Portanto, seu apartamento não está em perfeitas condições. Mentiroso. O gatinho da Sandra fugiu. Ela ficou procurando por ele o dia todo. De repente, ela encontra sua vizinha segurando o gatinho. Ela diz... Devolverei seu animal de estimação somente se você decifrar meu enigma. Eu sou a última coisa que você tira quando vai para a cama. O que eu sou? Pronto para ouvir a resposta correta? Eu sou seus pés e você os tira do chão. A Sandra leva seu gatinho ao veterinário para um check-up. Lá, ela encontra dois médicos. Mas apenas um deles é um veterinário de verdade. Você consegue identificar quem é exatamente? Veterinários de verdade geralmente usam luvas no trabalho. Mas o homem à esquerda não usa nenhuma, embora esteja segurando um cachorro. A Sandra quer conseguir um emprego em uma loja de mágica. O proprietário lhe dá uma tarefa de teste para encontrar uma poção do amor nessa prateleira. A Sandra fica muito confusa porque as receitas são bastante complicadas. Felizmente, a possível futura colega de trabalho da Sandra, a Glenda, concorda em lhe dar uma dica e lhe fornece várias receitas. Agora, a Sandra precisa descobrir sozinha qual é a correta. Ela só sabe que uma poção do amor deve conter estes cinco ingredientes. Você pode ajudá-la a encontrar o frasco certo? Somente o terceiro frasco tem todos os ingredientes necessários. Portanto, a Sandra deve pegar ele. A Sandra se dá bem e consegue o emprego. Agora, sua tarefa é ir até o depósito e encontrar um espelho falso. Você pode ajudá-la? Somente o segundo espelho mostra o reflexo correto. Portanto, os dois restantes são falsos. A Sandra e a Glenda ficam com fome e pedem comida. Suas refeições são quase idênticas, mas na verdade elas têm três diferenças. Você consegue identificá-las? Aqui estão elas. Os pais de três amigos, Bruno, Arthur e Henrique, os ajudaram a se arrumarem para o primeiro dia de aula. Observe os garotos. Qual pai é mais desatento? O Henrique está segurando uma lancheira com comida feita em casa. O caderno do Bruno tem um bilhete escrito, com amor, mãe. Ele provavelmente tem uma mãe cuidadosa. E o Arthur está usando uma camiseta sobre a jaqueta. E como se não bastasse, as meias dele são diferentes e estão desalinhadas. Um pai ou mãe atento não deixaria sair assim. A Gisele acordou em um castelo misterioso. Ela deu a volta ao redor do castelo à procura de uma saída. Pouco depois, a jovem estava exausta e faminta. Foi aí que encontrou a cozinha. Ela viu que havia pratos de comida sobre a mesa. Tudo parecia uma delícia, mas ela não tinha certeza se era seguro comer aquilo. Ajude a Gisele a identificar qual comida é segura de se comer. O Roberto e a Jéssica estavam passando sua lua de mel em um cruzeiro luxuoso. Mas de repente, o tempo mudou e o navio teve que enfrentar uma terrível tempestade. Depois que tudo passou, o Roberto encontrou sua esposa inconsciente na cabine deles. O cofre estava aberto. Todo o dinheiro e joias deles tinham sumido. A Jéssica disse para o Roberto que havia batido a cabeça durante a tempestade e que provavelmente tinha desmaiado. O marido investigou o crime junto com os funcionários do navio. Eles encontraram três suspeitos. O Alex afirmou que durante a tempestade ele estava no banheiro, pois estava passando muito mal. O Eric estava malhando na academia. Ele era um fisiculturista profissional. E o Tom disse que estava dormindo quando tudo aconteceu. O Roberto soube na hora que duas pessoas estavam mentindo para ele. Quais? O Eric não podia estar levantando pesos durante uma tempestade. E se você olhar a Jéssica com atenção, verá que seus bolsos estão cheios de joias e dinheiro. Isso significa que os dois estão envolvidos no crime. Três relógios estão pendurados na parede, mas só um deles é confiável. Qual? Há uma teia de aranha no primeiro relógio. Isso significa que ele não é movido há bastante tempo. A hora que esse relógio mostra não pode estar certa. O segundo relógio tem números posicionados na ordem errada. O 12 e o 9 estão trocados. Mas o terceiro parece estar funcionando bem. A Kelly convidou suas melhores amigas para uma festa do pijama. Mas uma das pessoas no quarto é um ladrão. Qual delas? O ladrão está escondido debaixo da cama. O professor Aroldo deixou sua sala às 9 da noite. Ele acabou pegando uma forte chuva quando estava voltando para casa. Chupeu a noite toda e na manhã seguinte o professor se atrasou para o trabalho por causa do engarrafamento. Quando finalmente chegou em sua sala, viu que alguém tinha arrombado a porta e pichado as paredes. O homem interrogou quatro suspeitos que tinham sido reprovados na última prova. A Janaína diz que fez yoga e foi dormir cedo. O Ricardo disse ter passado a noite toda na academia. A Lilian estava passeando com seu namorado no parque, admirando as estrelas. E a Vitória disse ter trabalhado de turno no cinema. Qual dos alunos está mentindo? A Lilian, claro, choveu a noite inteira, então ela não poderia estar admirando as estrelas no parque. Observe a imagem. Você consegue encontrar a flor diferente? É essa aqui, no canto esquerdo. Quatro candidatas à Miss estavam se preparando para um último desfile. De repente, a Ellen descobriu que seu vestido tinha sido rasgado. Ela colocou suas rivais contra a parede. A Carla disse que estava terminando de se maquiar e o estilista confirmou isso. A Jennifer estava ocupada conversando com os repórteres. E a Kelly estava tirando fotos para postar no Instagram. Qual delas destruiu o vestido da Ellen? Foi a Jennifer. Observe o cabelo dela. Ela está tentando esconder a tesoura. Os pais do Jota foram para a roça e deixaram ele e o cachorrinho Chuck sozinhos por uma noite. Era a noite de sexta-feira e o Jota resolveu dar uma festa. Ele convidou três amigos. Quando eles chegaram, o cachorrinho começou a latir para os convidados. Como ele não parava, o Jota o trancou dentro do quarto de seus pais. Meia hora depois, o Jota resolveu dar uma olhadinha no bichinho. Mas quando abriu a porta, viu que o cachorro não estava mais lá, mesmo com todas as janelas fechadas. O Jota interrogou todos os convidados. O Robson disse que estava jogando videogame. A Nora estava gravando uma dancinha para o Tik Tok na sala de estar. E o Daniel estava preparando alguns lanches na cozinha com o Jota. Quem roubou o cachorro? Os pais do Jota fizeram uma pegadinha com ele. Tá vendo? Eles estão escondidos entre os arbustos e o Chuck está com eles. Observe esta imagem com atenção. Você consegue ver o ladrão? Ele está escondido atrás da árvore. Veja estes macacos. Três deles são diferentes dos demais. Quais? Este aqui está segurando seu filhote. Este está escondendo uma banana. E este aqui está olhando para o sentido oposto. A enfermeira Azuleide recebeu uma carta anônima afirmando que um vampiro entrou no hospital. Enquanto inspecionava, ela encontrou três pessoas no corredor. O Sérgio, a Júlia e a Débora. Ajude a Azuleide a descobrir qual deles é o vampiro. A Júlia está com o batom borrado, pois veio visitar seu namorado Sérgio. Veja, eles estão de mãos dadas. O Sérgio também está com marcas de batom no rosto e pescoço. E a Débora está carregando uma mochila enorme com uma mancha vermelha. Ela só pode ter roubado o sangue do banco de doações. Observe esta imagem. Quem conseguirá fugir da prisão? O primeiro detento. O pé dele já está solto da corrente. E o segundo detento ainda tem que soltar seu pé. Observe estas mulheres com atenção. Tem uma ladra entre elas. Você consegue identificar quem? É a terceira mulher. Ela está segurando o celular que pertence à quarta mulher. A foto dela está estampada na capinha do aparelho. Ananda sempre sonhou em visitar uma exposição de seu artista preferido. Quando essa amostra finalmente chegou em sua cidade, Ananda ligou para três amigas e as convidou para irem com ela. Mas nenhuma delas quis ir. A Brenda diz que iria a um show e que já tinha comprado os ingressos. A Sheila diz que estava doente e que não queria sair de casa. E a Vitória tinha que levar sua irmã para a aula de dança. Ananda ficou chateada e resolveu deixar para ir à mostra no dia seguinte. Depois de algumas horas, Ananda olhou a rede social de suas amigas e ficou furiosa. Uma delas tinha mentido para ela. Quem era mentirosa? A Sheila, ela está junto com a Brenda no show. De manhã, a doutora Janaína chegou ao hospital e foi para o quarto conhecer seus novos pacientes. Quando ela os viu, percebeu na hora que um deles era falso. Mas qual? É a primeira paciente. A cor do cabelo dela está diferente na foto. O detetive Daniel foi chamado em um hotel. Alguém havia roubado o quarto mais caro de lá. O detetive olhou as imagens das câmeras de segurança, mas não viu nada suspeito. Então, ele interrogou os hóspedes do hotel. A Karina lhe mostrou um ingresso de teatro e disse que havia ido à ópera na noite anterior. A Jade estava muito cansada, então foi para casa dormir. O Haroldo passou a noite na piscina, mas não percebeu nada estranho. Você pode ajudar o detetive Daniel a identificar o ladrão? A Jane era um hóspede do hotel. Então, por que ela iria para casa dormir? Era a noite de Halloween e a Joyce estava organizando sua casa para uma festa. De repente, um grupo de pessoas com vestimentas estranhas tocou a campainha e gritou Gostosura ou travessura? A Joyce foi à cozinha, abriu a geladeira e viu que todos os doces que ela havia preparado para aqueles convidados inesperados haviam desaparecido. Ela ligou para suas três irmãs e perguntou se elas sabiam alguma coisa. A Betty disse que estava tomando banho. A Maria estava comprando enfeites para a festa de aniversário. E a Erika estava assistindo a um tutorial. Ela queria fazer a melhor maquiagem de Halloween. Qual das irmãs pegou os doces? A Maria, ela disse que tinha comprado enfeites para um aniversário, mas a festa era do dia das bruxas. O Pedro voltou para casa no meio do expediente, pois tinha esquecido seu celular no apartamento. Na sala de estar, ele viu seu colega, com quem dividiu o apartamento, deitado no sofá, inconsciente. Havia um paramédico em pé perto dele, que disse que o jovem havia sido envenenado. Felizmente, ele havia conseguido chamar uma ambulância antes de desmaiar. O Pedro pegou seu celular e ligou para a polícia imediatamente. O cara disse que um paramédico falso tinha arrombado sua casa e envenenado seu amigo. Como o Pedro descobriu isso? Na frente da casa só tem um carro e não é uma ambulância. Em seu aniversário de 50 anos, o Geraldo recebeu uma ligação estranha de sua ex-namorada Débora. Eles namoraram na faculdade, quando o Geraldo tinha 24 anos. A Débora confessou que eles tiveram uma filha, a Luana. No dia do seu aniversário de 25 anos, a Luana tinha ficado sabendo a verdade sobre seu verdadeiro pai e tinha fugido de casa. O Geraldo prometeu para Débora que encontraria a Luana e contratou um investigador. Na semana seguinte, o detetive chegou à casa do Geraldo acompanhado de três jovens. Ajude o homem a identificar sua verdadeira filha. É a terceira garota. Ela tem cabelos ruivos como os do Geraldo e olhos verdes como os da Débora. O Walter foi ao trabalho de sua namorada Bettina para visitá-la. Ela era uma barista em um centro de pesquisas científicas. Quando o Walter entrou na cafeteria, viu duas Bettinas discutindo. Quando elas viram o homem, cada uma gritou. Não acredite nela, ela é o meu clone. Ajude o Walter a descobrir quem é a Bettina verdadeira. Observe o logotipo da cafeteria. O logo que está no uniforme da garota da esquerda está estranho. Ela só pode ser o clone. O Robson é um empresário de sucesso. Durante uma manhã, ele teve uma ideia brilhante. Mais tarde, naquele mesmo dia, convidou dois de seus melhores gerentes para uma reunião em seu escritório para discutir a tal ideia. Qual destes homens é o Robson? É o cara da direita. O paletó dele está na cadeira do chefe. A mãe da Bettina tem sete filhas. Os nomes delas são vermelha, laranja, amarela, verde, azul, violeta e... Será que você consegue adivinhar o nome da sétima filha? Isso mesmo! Reatina, horas! A Sandra preparou seus famosos cookies de chocolate para uma feira de caridade. Ela os deixou esfriando sobre a mesa da cozinha e foi ao jardim. Quando voltou, o prato estava vazio. A mulher ficou uma fera e chamou seus três filhos na cozinha. O mais velho, David, diz que nem tinha visto os tais cookies, pois passou o dia inteiro no jardim. A filha do meio, a Sheila, limpou alguns farelos do rosto e diz que tinha acabado de comer um sanduíche. E a caçula, a Sarah, lembrou para a mãe que não estava comendo doces, pois estava fazendo dieta. A Sandra soube na hora quem estava mentindo. E você, já sabe quem é? Foi o David. A mãe estava no jardim quando os cookies foram comidos. Se ela tivesse visto o David lá, ele não estaria entre os suspeitos. Observe a imagem. Você consegue encontrar a estrela diferente? Ela está no canto inferior esquerdo. O círculo dela é menor do que os demais. O entregador Roberto entrou em uma joalheria para buscar um colar caríssimo de diamantes para o seu chefe. A vendedora Daphne tirou o colar do cofre e estava prestes a embalá-lo. Mas aí, de repente, as luzes se apagaram. Quando a energia voltou, alguns segundos depois o colar havia sumido. O alarme disparou e as portas da loja se fecharam. Só o Roberto, a Daphne e uma cliente chamada Vitória estavam lá dentro. A polícia chegou e interrogou os três. O Roberto disse que não tinha visto nada. A Daphne falou que tinha sentido alguém a puxando na escuridão. Certamente foi nesse momento que pegaram a caixa. E a Vitória afirmou que estava acolhendo alianças para o seu casamento no outro canto da loja. Os detetives mataram a charada e entenderam quem havia roubado a joia. Quem será? Foi a Vitória que roubou o colar. Ela já está usando aliança. A Kátia estava caminhando pela floresta quando se perdeu. Depois de um tempo, encontrou uma raposa mágica. A criatura disse, Se você decifrar meu enigma, vou ajudá-la a voltar para casa. Mas se não, você será transformada em uma raposa e ficará aqui comigo. O que é o que é? Quando você o tem, quer compartilhar. Mas assim que o compartilha, não o tem mais. A Kátia conseguiu voltar para casa naquela noite. O que será que ela disse para a raposa? É um segredo. Se você contar para alguém, já não é mais segredo. Observe a imagem. Quantos quadrados você consegue ver? O Sérgio sonhava em se tornar um geólogo famoso e viajar mundo afora. Por isso, se submeteu a um teste super difícil e respondeu a todas as perguntas corretamente. Mas o professor Lacerda tinha uma última pergunta. Se o jovem a acertasse, participaria de uma expedição incrível nas montanhas na semana seguinte. O Monte Everest foi descoberto em 1852. Mas qual era a montanha mais alta do mundo antes disso? Na semana seguinte, lá estava o Sérgio, todo orgulhoso, andando pelas montanhas com seus colegas. O que lhe respondeu para o professor? O Sérgio disse que era o Monte Everest. Aquela sempre foi a montanha mais alta do mundo, só não havia sido descoberta ainda. A Joana trabalhava como zeladora em seu museu. Um dia encontrou um lindo anel de diamantes na pia enquanto limpava o banheiro feminino. Três pessoas apareceram dizendo que a joia era delas. O Tony disse que deu falta do anel logo após ir ao banheiro. Ele precisava dele para pedir a namorada em casamento. A Kelly mostrou para a Joana uma marca em seu dedo e disse que aquele era seu anel de noivado. E a Lea só a perguntou se havia alguma gravação dentro da joia. Então a Joana decidiu que o anel pertencia à Lea. Por quê? A marca de anel da Kelly estava no dedo errado. O Tony não poderia ter entrado no banheiro feminino. E a Lea era a única pessoa que sabia que havia alguma coisa escrita dentro do anel. A Suzy entrou em um elevador e apertou o botão do sétimo andar onde ela morava. Mas de repente, ele parou e ficou preso entre os andares. A jovem ficou com medo e pressionou o botão de emergência. O operador disse, vou reiniciar o elevador, mas primeiro você terá que decifrar meu enigma. O que você consegue prender sem sequer encostar nele? Ele perguntou. Um minuto depois, a Suzy chegou em seu andar. O que ela respondeu? O fôlego. Dá pra prendê-lo sem usar as mãos. Ele pertence ao seu amigo, mas você o usa muito mais do que ele. O que é? É isso mesmo. O nome dele. A Alice estava caminhando por um campo quando viu um coelho branco. Ela tirou uma foto do animal. De repente, o coelho falou, ei, posso mostrar onde os tesouros estão escondidos? A Alice ficou empolgada. Mas aí sua amiga ligou e o animal fugiu. Quando a garota voltou ao campo no dia seguinte, viu nove coelhos. Todos ficaram em silêncio. Você pode ajudar a Alice a encontrar o coelho mágico? Ele está aqui ó, no canto superior direito. Qual substância dentro de cada caneca? Primeira, não tem açúcar nem água. Segunda, não tem açúcar nem chá. Terceira, não tem chá nem água. A primeira caneca tem chá. Na segunda, tem água. E a terceira está cheia de açúcar. A Giovana perdeu a hora e chegou em seu escritório um pouco mais tarde do que de costume. Ela encontrou um lindo buquê de rosas sobre sua mesa. A jovem ficou super empolgada quando viu o cartão entre as flores. Mas quando foi pegá-lo, um dos espinhos furou seu dedo. No cartão estava escrito que as flores eram de um admirador secreto. Ela olhou atentamente para seus três colegas. O Sidney estava no celular. O William estava imprimindo alguns documentos e piscou para ela. E o Pedro estava preparando um café. E até chamou a Giovana para se juntar a ele. Nesse momento, a Giovana entendeu quem havia lhe enviado o buquê. Como? Foi o Sidney. O dedo dele estava com um arranhão. Só podia ser do espinho. Gire isso a um ângulo de 90 graus que se transformará em tudo. Corte ao meio e ele perderá todo o seu valor. O que é? Se cortarmos o oito ao meio, ele se transformará em dois zeros. Mas se o girarmos para a posição horizontal, esse número se transformará no símbolo do infinito. O que é o que é? Quanto mais ela seca, mais molhada fica? É a toalha. O Tim amava muito sua namorada Cristina. Então ele foi a um tatuador para gravar o nome dela em seu braço. Mas o tatuador era um cientista maluco disfarçado. E usou o DNA do Tim para criar dois clones malvados. Quando a Cristina chegou ao estúdio de tatuagem para buscar o namorado, ela viu três caras idênticos. Ajude a jovem a encontrar seu verdadeiro parceiro. O cara da esquerda é o verdadeiro Tim. Ele é o único que tem tatuagem. Os clones não tem nenhuma. Quantos meses do ano tem 28 dias? Todos os 12 meses. Observe a imagem. Qual delas é diferente? É a A. A cor que deveria estar no topo está na base. A Ellen era uma cantora famosa. Um dia, enquanto estava se maquiando no vestiário, seu agente ligou. Ele disse que a música dela tinha virado o hit do ano. Aí a jovem cantora disse para seu assistente Nico. Rápido, traga minha melhor amiga Lisa aqui. Quero comemorar. O cara saiu do vestiário e viu uma multidão de fãs. Todos queriam o autógrafo da Ellen. Então o Nico perguntou. Qual de vocês é a Lisa? E todos afirmaram que era ela. Ajude o assistente a identificar a verdadeira amiga da cantora. A verdadeira Lisa estava usando um colar com a metade esquerda de um coração no pescoço. Esse pingente se encaixa perfeitamente com o da Ellen. O Jonas saiu do trabalho mais cedo e resolveu fazer uma caminhada pelo parque. Mas de repente começou a chover. Infelizmente, ele havia deixado o guarda-chuvas no escritório. Suas roupas ficaram ensopadas. Mas nem o fio de cabelo em sua cabeça ficou molhado. Como isso é possível? O Jonas era careca. O Ricardo é um escritor famoso. Em uma manhã de domingo, ele finalmente terminou seu livro e ligou para sua agente, Anastácia, para lhe dar as boas novas. Ela chegou na casa dele às nove da manhã e o encontrou caído no chão, inconsciente. Seu notebook com um livro novo havia desaparecido. A Anastácia ligou para a polícia. Os investigadores chegaram rapidinho e interrogaram todos que estavam na casa. A babá diz que tinha levado os filhos do Ricardo para a escola. O jardineiro falou que havia tirado o dia de folga para passar um tempo com sua família. O motorista afirmou que levou o carro do Ricardo para lavar. Assim que os detetives pegaram os depoimentos de todos, acabaram descobrindo quem estava mentindo. Como eles souberam? A babá estava mentindo. Ela disse que havia levado os filhos do patrão para a escola. Mas nenhuma escola abre aos domingos. O Tomás estava lavando uma janela no vigésimo quarto andar de um prédio muito alto. De repente, ele ouviu um grito. O homem olhou para fora e viu uma mulher caindo do trigésimo andar. Mas em cinco minutos, ela estava em pé no chão, sem um arranhão sequer. Como a sortuda conseguiu sobreviver? Observe bem o céu. Sim, é o super-homem. Foi ele quem salvou a mulher? Observe esta imagem. O que há de errado aqui? Melancias não crescem em palmeiras. Os gêmeos Sérgio e Sandro estavam trabalhando duro. Eles queriam juntar dinheiro para o aniversário da mãe. Mas, infelizmente, não conseguiam poupar o suficiente para comprar o carro dos sonhos dela. Os irmãos ficaram muito aborrecidos e resolveram ir ao shopping no dia seguinte para escolher outro presente. À noite, o Sandro não conseguiu dormir, pois teve uma ideia genial. Enquanto o irmão estava dormindo, ele pegou todas as economias e foi para um cassino. A sorte estava ao lado dele naquela noite, que conseguiu triplicar a quantia que tinha. De manhã, o Sandro pegou todo o dinheiro, colocou de volta na caixa e foi dormir. O Sérgio acordou, abriu a caixa e soube na hora que o Sandro havia mexido nas economias deles. Ele nem precisou contar o dinheiro para saber disso. Como o cara descobriu? Dentro da caixa havia notas grandes e pequenas à noite, mas agora só havia grandes. A Kelly estava a passeio em outra cidade, quando, de repente, se deparou com um castelo abandonado. A jovem entrou e desceu as escadas. Ela estava tirando fotos quando alguém a trancou dentro do porão. Então, olhou à sua volta e viu três túneis que poderiam levar para a saída. No primeiro, havia um monstro enorme e faminto à espera dela. No segundo, estava cheio de cobras. E o terceiro tinha um gás sonífero. Em cinco minutos, a Kelly já estava fora do castelo, correndo rumo à delegacia de polícia mais próxima. Como ela conseguiu escapar? Ela usou o lenço dele como máscara e passou pela terceira porta. Observe estes animais com atenção. O que há de errado nesta imagem? Este patinho aqui à esquerda está ouvindo música. Duas irmãs saíram para acampar. Cada uma levou uma caixinha de fósforos. A Nádia colocou os palitos dela perto do creme dental, enquanto a Suelen resolveu guardar os dela em uma bolsinha com seu esmalte. Enquanto caminhavam pela floresta, as irmãs caíram em um poço enorme. Quando saíram de lá, a Suelen sugeriu fazer uma fogueira para secar as roupas e preparar alguma coisa para comer. As duas tiraram os palitos de fósforo das bolsas, mas, infelizmente, os da Nádia estavam cobertos com creme dental e os da Suelen por esmalte. Elas colocaram os palitos para secar sob o sol e saíram para buscar madeira. Começou a chover e os palitos ficaram ensopados. Mas, dez minutos depois, as irmãs conseguiram acender uma fogueira e assar alguns marshmallows. Quais palitos elas usaram? Os da Suelen. O esmalte secou e os deixou impermeáveis. Se você não a mantiver, ela se quebrará. O que é? Uma promessa. Pediram para a Suzana descrever seus filhos. Ela disse Todos são ruivos, menos três. Todos são loiros, menos três. Todos são morenos, menos três. E todos têm cabelo rosa, menos três. Quantos filhos a Suzana tem? A resposta é quatro. Um ruivo, um de cabelo rosa, um moreno e um loiro. A Elisa, uma modelo famosa, foi encontrada inconsciente em seu camarim durante uma sessão de fotos e levada para um hospital. Os médicos disseram que ela teve uma severa reação alérgica. Mas quando a garota recobrou a consciência, insistiu que não tinha comido nada o dia todo. O empresário da modelo ficou muito preocupado e interrogou todos que estiveram perto dela. A maquiadora disse que havia produzido a Elisa e que, de fato, não a tinha visto comer nada. A zeladora falou que limpou o camarim com produtos orgânicos e antialérgicos. E a grande rival da Elisa, a Nora, afirmou ter passado o dia todo assistindo à sessão de fotos e que não tinha notado nada de diferente. Foi a maquiadora. O batom era a única coisa que Elisa poderia ter engolido naquele dia. Observe as imagens. Qual destas pessoas está correndo perigo? A jovem está correndo menos risco. Ela está sentada no segundo andar e tem uma piscina lá embaixo. O cara está se arriscando mais. O prédio sob o qual ele está sentado é mais alto. Dá pra ver as nuvens e aviões no céu. Há cinco limões dentro de uma tigela. Você pega três. Quantos você tem agora? Os três que você pegou? O rei Geraldo tinha uma linda filha chamada Tereza. Quatro príncipes de países diferentes foram ao reino com a esperança de se casar com a jovem. Mas o rei resolveu checar o quão espertos eles eram e organizou um campeonato especial. A Tereza estava no centro da sala de 70 metros quadrados. Os príncipes estavam em pé, sobre caixas pequenas, cada um em um canto da sala. O primeiro que tocasse na mão da Tereza seria seu marido. Eles não podiam sair de seus lugares, nem usar nada além das mãos ou a inteligência. Um dos príncipes descobriu o que fazer imediatamente e acabou se casando com a princesa. O que ele fez? Tereza, vem aqui por favor. Ele pediu a princesa pra ir ao seu encontro e tocou na mão dela. Você pode me encontrar facilmente na Terra, em Marte, Mercúrio e até em Júpiter, mas jamais me encontrará na Lua, em Vênus ou Plutão. Quem sou eu? A letra R O gerente Jorge recebeu uma mensagem de texto anônima. Nela estava escrito que um ladrão havia acabado de entrar no supermercado onde ele trabalhava. O cara correu pra entrada e viu quatro mulheres grávidas na sessão de mercearia. O homem olhou com atenção para as gestantes, detectou o ladrão e chamou a polícia. De quem ele suspeitou? A mulher da direita é a única que não está carregando um cesto num carrinho de compras. Ela está colocando produtos dentro de sua barriga falsa. Imagine que você está em uma sala sem portas ou janelas. Como conseguirá sair dela? É só parar de imaginar. A vovó Vitória resolveu dar ao seu neto Ricardo um presente diferente em seu aniversário de 18 anos. Ela o chamou em seu quarto, lhe mostrou um cofre e lhe entregou uma garrafa tampada com uma chave dentro. Querido, esta é a chave do meu cofre. Você poderá ficar com o dinheiro todo que encontrar aí dentro se conseguir abri-lo. Mas precisa tirar a chave daí sem tirar a rolha. E sem quebrar a garrafa. Boa sorte! O Ricardo aceitou o desafio e começou a pensar sobre como resolver aquilo. O que você faria pra tirar a chave de lá? Empurre a rolha pra dentro da garrafa e tire a chave de lá. Observe a imagem. O que há de errado aqui? O reflexo da moça está segurando a bolsa na mão errada. Eu, hein? A Ana estava apaixonada por seu vizinho. Ela foi à casa da feiticeira do bairro, a Sarah, pra pedir ajuda. Esta lhe diz que faria uma poção roxa do amor. Na noite de lua cheia, ela pegou uma folha de papel com a receita que sua avó tinha de poção do amor e misturou todos os ingredientes, menos o último. De repente, uma rajada de vento jogou a receita na lareira. A feiticeira ficou desesperada. Ela não se lembrava do nome do último ingrediente, mas tinha certeza de que a poção deveria ficar roxa. Ajude a Sarah a terminar seu trabalho. Ela deve acrescentar o ingrediente azul. Quando se mistura azul e vermelho, forma-se a cor roxa. O Elton e três outros blogueiros viajaram para um cânion assustador. Eles queriam gravar um vídeo sobre esse lugar misterioso e filmaram o dia todo. À noite se juntaram ao redor da fogueira, mas começou a chover. E cada um foi pra sua barraca pra dormir. De manhã, o Elton acordou, saiu da barraca e foi ao encontro da sacola grande de alimentos pra pegar alguma coisa pra comer. Só que aí ele descobriu que não tinha mais nada lá. O cara ficou uma fera. Acordou todo mundo e interrogou os membros de sua equipe. O Fred diz que passou a noite toda olhando pro céu estrelado. A Jane falou que estava tentando pegar um sinal de internet pra fazer uma videochamada com o namorado. E o Sérgio garantiu que estava dormindo. Quem está mentindo? O Fred estava chovendo à noite, então ele não poderia ter visto nenhuma estrela entre as nuvens. Duas estudantes, a Betty e a Sandra, foram caminhar depois de uma prova super estressante. Elas compraram café e doces e começaram a procurar por um bom lugar pra fazer um piquenique no parque. Mas, de repente, um cara mascarado pegou a bolsa da Betty e saiu correndo. As meninas o seguiram. Em determinado ponto, viram um homem cego sentado em um banco. Ele estava usando óculos e tinha uma bengala. As duas garotas perguntaram a ele se tinha visto um homem mascarado carregando uma bolsa feminina. Mas o homem disse que não conseguia ver ninguém, pois era cego. A Sandra ficou envergonhada e lhe deu um doce como agradecimento por sua ajuda. Depois, puxou a Betty pro lado e disse baixinho que aquele homem cego era o ladrão. Elas precisavam chamar a polícia. A Betty ficou muito surpresa. Por que a Sandra achava que o homem era o ladrão? Se o homem fosse cego mesmo, não teria visto doce. A mãe do William tem três filhos. Fred, Pedro e... O William? Horas! Ela não é a mãe dele? Duas mães e duas filhas passaram o dia todo fazendo compras. Mas elas só compraram seis vestidos. Isso foi suficiente para que cada uma delas ficasse com dois vestidos. Como isso é possível? Só três pessoas foram às compras. Uma mãe, uma filha e a filha dessa filha. Uma delas é filha e mãe ao mesmo tempo. E cada uma comprou dois vestidos novos. Uma jovem foi para outra cidade em busca de um emprego melhor. Ela prometeu à mãe que a visitaria com frequência. Mas quatro meses se passaram e a garota ainda não havia voltado para casa. A mãe estava com muita saudade dela. Um dia, no meio do inverno, a mulher gritou. Abril chegou! Como pode isso? Abril era o nome da filha dela, que finalmente foi visitar a família. Olhe para esta imagem e tente entender o que há de errado com ela. Por que a jovem colocaria um par de botas na mesa e uma serra dentro da geladeira? E nesta imagem, alguma coisa te parece estranha? Tem um boneco de neve no forno e um peixe na torradeira. O Denis, a Maria e a Júlia estavam em uma festa. Eles decidiram jogar um jogo. Havia cinco chapéus, sendo dois vermelhos e três amarelos. Os amigos fecharam os olhos, pegaram chapéus aleatórios e os colocaram na cabeça. Então, abriram os olhos e se entreolharam. Cada um tinha que adivinhar a cor do chapéu da própria cabeça. O Denis e a Júlia disseram que não sabiam. Mas a Maria exclamou que sabia a cor do chapéu dela. Qual era a cor? Era amarelo. A Maria viu que o Denis e a Júlia estavam usando chapéus vermelhos e sabia que havia apenas dois deles. Você não consegue compartilhar até que tire. O que é? É a foto. Você vê a combinação de letras U, D, T, Q, C, S e S. Quais devem ser as próximas três letras na sequência? Devem ser O, N, D. Todas são as primeiras letras dos nomes dos números de 1 a 10. O Miguel caminhava pela rua quando o envelope lacrado caiu perto dos seus pés e ele pegou. Dentro havia uma chave e um bilhete que dizia Socorro 323. O rapaz entrou no prédio. Logo encontrou a porta número 323 e usou a chave para abri-la. Ele viu um homem perto da janela aberta que estava amordaçado e amarrado a uma cadeira. Quando solto, o cara exclamou. Dois homens invadiram meu escritório, me amarraram e levaram todo o dinheiro do meu cofre. Felizmente, minhas mãos estavam livres. Consegui escrever este bilhete e jogá-lo junto com a chave pela janela. O Michael não acreditou no homem e chamou a polícia. Por quê? O envelope estava lacrado. Como o homem conseguiria fazer isso se estava amordaçado? Ele não pode ser atirado, mas pode ser pego. As pessoas estão sempre procurando maneiras de se livrar dele. O que é? O resfriado Dois times estavam jogando futebol um contra o outro. Cada equipe marcou dois gols no total. E ainda assim não deu empate. Um time venceu e o outro perdeu. Como pode? Uma das equipes marcou um gol contra. Eric, um jovem blogueiro muito popular, escreveu seu primeiro livro, que foi um grande sucesso. Ele estava se preparando para sua primeira sessão de autógrafos. E muito animado e nervoso. Então fez uma pausa para acalmar seus nervos em um canto tranquilo. Mas até às seis da tarde, quando o evento deveria começar, o Eric não estava em lugar nenhum. Em dez minutos, um segurança o encontrou caído no chão do banheiro. Alguém bateu na cabeça do escritor. A polícia tinha três suspeitos. A Angela, agente dele, disse que estava resolvendo alguns problemas organizacionais urgentes. Francisco, um dos fãs, falou que era um grande apaixonado pelos livros do Eric havia anos e que não faria nada para prejudicar o ídolo. E o Patrick, segurança, afirmou que estava fazendo seu trabalho mantendo os fãs longe da entrada. Quem bateu no Eric? Foi o Francisco. Este era o primeiro livro do Eric. Então o cara não tinha como estar lendo os livros dele há anos. Olhe atentamente para estes caras. Qual é o falso bombeiro? É o cara da direita. Ele não está usando capacete e não tem uma mochila especial. Além disso, as calças dele não fazem parte do uniforme. Você tem três xícaras vazias e dez cubos de açúcar. E precisa distribuir estes cubos entre as xícaras, de modo que cada uma delas fique com o número ímpar deles. Coloque três cubos de açúcar na primeira xícara e três na segunda. Depois disso, coloque os quatro cubos restantes e a segunda xícara na de número três. Agora, a primeira tem três cubos e a segunda também três. Já a terceira contém sete cubos de açúcar, quatro próprios e três da segunda xícara. Duas colegas de quarto, a Débora e a Raquel, estavam voltando para casa depois de fazerem suas compras semanais. A Débora não parava de reclamar do peso das sacolas. Então a Raquel lhe disse Não entendo por que você está chateada. Se você me desse uma das suas, eu teria duas vezes mais sacolas do que você. E se eu lhe desse uma das minhas, teríamos o mesmo número de sacolas. Quantas sacolas as meninas carregavam? A Raquel carregava sete sacolas, enquanto a Débora levava apenas cinco. O João, assistente do detetive Oliveira, estava atrasado para o trabalho. Ao chegar, contou ao chefe a seguinte história. Eu estava dirigindo na rodovia quando vi um homem inconsciente caído do lado esquerdo. Eu o peguei e o levei para o hospital mais próximo. Finalmente, o cara voltou a si. Ele me disse que tinha sido expulso do veículo em movimento. A bolsa com todo o dinheiro e documentos dele foi deixada dentro. Mas o detetive Oliveira disse que o homem estava mentindo. Como ele descobriu isso? Se o homem realmente tivesse sido empurrado para fora do carro, ele estaria caído do lado direito da estrada, não do lado esquerdo. O Caio estava morrendo de fome. Então, encontrou um simpático restaurante que servia hambúrgueres e comprou um. Depois que a garçonete trouxe seu pedido, o cara foi ao banheiro para lavar as mãos. Mas quando voltou, seu lanche tinha desaparecido. Ele olhou ao redor da lanchonete e entendeu quem havia afanado seu almoço. Você consegue descobrir? Foi a jovem que tem um cachorro sentado nos pés dela e está farejando o ar. Se ela estivesse apenas tomando café, que é o que está fingindo fazer, o cachorro não estaria tão interessado nela. A Mari estava passeando pelo parque quando avistou um cachorro faminto. A mulher decidiu compartilhar seu lanche com o animal. Infelizmente, havia um riacho entre ela e o vira-lata. A Mari se agachou para atrair a atenção do doguinho e lhe mostrou a comida. Em um piscar de olhos, ela estava ao lado dela. Não havia ponte sobre o riacho e, ainda assim, o cachorro não estava molhado. Como isso foi possível? Acontece que é inverno e o riacho estava congelado. Um rico empresário desapareceu do escritório dele. A única coisa que deixou para trás foi um bilhete com os números 6, 4, 9, 10 e 11 e um calendário. A polícia tem cinco suspeitos. O Jaime, o Marcos, a Carol, o Jason e a Laura. Quem sabe alguma coisa sobre o desaparecimento do homem? É o Jason. Os números significam os meses do ano. E as primeiras letras desses meses compõem o nome do culpado. J-A-S-O-N. O Matheus comprou um smartphone novo e uma capinha para ele. O total deu R$ 310. O aparelho custou R$ 300 a mais do que a capinha. Quanto o Matheus pagou pelo telefone? Ele pagou R$ 305. O Antônio estava dando uma festa. Três horas depois que ela começou, vários convidados se aproximaram dele e perguntaram onde poderiam carregar seus telefones. Infelizmente, havia apenas uma tomada na casa dele. O cara verificou todas as réguas de tomada que tinha. Ajude-o a descobrir quantos telefones ele consegue carregar por vez. O Antônio pode carregar oito telefones. Veja, uma régua tem o fio cortado. A que tem uma entrada é realmente inútil. Uma delas não tem nenhum fio. A outra não tem um buraco para plugue. Além disso, um soquete em cada uma das duas réguas será usado pelos plugues das outras. Um rico empresário chamou a polícia. Ao chegar ao escritório pela manhã, ele lembrou que havia deixado vários documentos importantes no cofre de casa. Então enviou o seu secretário João para pegá-los. Mas o cara ligou meia hora depois, dizendo que o cofre estava aberto. Os documentos ainda estavam lá dentro, mas todo o dinheiro havia desaparecido. A polícia examinou o escritório da casa do empresário. Os policiais tentaram encontrar algumas impressões digitais, mas absolutamente nada. O detetive tinha três suspeitos. O João, o Marcos, que era sobrinho do empresário, e a governanta. O João disse que ligou para o chefe assim que viu o cofre. O Marcos falou. Abri a porta para o João, depois fui para o meu quarto e só descobri o que aconteceu depois que ele me ligou. A governanta afirmou para a polícia que estava muito ocupada com suas tarefas e não tinha ido ao escritório desde a noite anterior. Quem pegou o dinheiro? Foi o secretário. Era o inverno com mais neve dos últimos 30 anos. Certa manhã, o policial local, Chris, estava fazendo a ronda na área. De repente, ele percebeu uma jovem suspeita que estava caminhando em direção à rua e carregando duas malas pesadas. O Chris perguntou o que havia nas malas. Ela disse que tinha terminado com o namorado e empacotou as coisas dele para se livrar delas. Mas o policial sabia com certeza que ela era uma ladra. Como? Ela saiu da casa pela janela. As pessoas não fazem isso quando saem de suas próprias casas. O Mário era um alienígena com a missão de investigar o comportamento humano nas férias. Ele pousou perto de uma praia popular em Malibu, vestiu uma roupa parecida com a dos humanos e se escondeu na multidão. O agente especial Samuel foi enviado à praia para resolver esse problema. Ao chegar, questionou as pessoas a beira-mar e advertiu que os alienígenas podem se parecer com humanos. Mas ninguém parecia ter notado nada suspeito. Dê uma olhada nesses veranistas. Qual deles é o alienígena? Isso mesmo. O cara da esquerda tem quatro braços. Sim, isso é uma pista. O agente Samuel pegou o alienígena, mas este mudou sua aparência e conseguiu escapar. O Samuel percebeu uma figura estranha saltando para dentro de um trem, então decidiu parar o veículo para verificar todos os passageiros. Olhe para a imagem com atenção e ajude o investigador a encontrar o alienígena. O homem no canto direito é o alienígena. Ele está segurando um livro de ponta cabeça. A Vivi estava trabalhando no laptop dela em uma cafeteria. A certa altura, precisou ir ao banheiro e achou que seria seguro sair e deixar suas coisas sozinhas. Mas ao voltar, descobriu que sua mochila e seu laptop haviam sumido. Ela correu para fora e viu três mulheres com cestas de piquenique sentadas no parque. A garota perguntou se elas tinham visto o ladrão, mas as três garantiram que não haviam percebido ninguém. A Ana disse que tinha acabado de se juntar às amigas. A Vera estava comendo um sanduíche e lendo o jornal. E a Janete estava tirando fotos dos pássaros. A Vivi chamou a polícia, pois sabia com certeza quem era a ladra. Como a garota descobriu? A Ana roubou as coisas da Vivi. A alça da mochila vermelha está pendurada na cesta de piquenique dela. O Paulo ficou até tarde na biblioteca. Quando terminou de estudar, foi para casa. Enquanto caminhava pelo corredor escuro, ouviu uma voz vinda do vestiário masculino. Ele percebeu que alguém havia trancado a porta pelo lado de fora, então a abriu e viu o Tony. O cara não tinha ideia de quem o havia trancado. Falou que tinha ido até a piscina, mas ela estava fechada naquele dia. Então, decidiu ir para casa, mas de repente alguém apagou as luzes e o trancou lá dentro. O Paulo prometeu encontrar o culpado. Na manhã seguinte, questionou os colegas de classe do Tony. A Cláudia afirmou que estava trabalhando em seu projeto na sala de aula. O Jorge disse, O Carlos estava com a Cláudia, mas saiu mais cedo para comemorar o aniversário de sua avó com a família. O Paulo descobriu imediatamente quem estava mentindo. E você? Foi o Jorge. No dia anterior, a piscina estava fechada. O André, que é fotógrafo, estava caminhando sozinho na região selvagem e encontrou um puma. O cara teve muita sorte e conseguiu escapar, mas descobriu que sua garrafa com filtro de água se abriu enquanto estava fugindo do animal. Agora estava sem água. Algum tempo se passou e o André ficou com muita sede. Ele tinha três opções. A primeira era beber de um lago salgado. A segunda era conseguir água de cactos. E a terceira era obtê-la de um riacho lama-acento. Ajude o André a fazer a escolha certa. A terceira opção é a menos perigosa. Não se pode beber água de um lago salgado, pois isso não mata a sede. Se ele bebesse suco de cactos, seria envenenado. Já a garrafa com filtro pode facilmente limpar a água lama-acenta. Ele tem treze corações, mas nenhum outro órgão. Qual é o nome dele? É o baralho de cartas. O que você consegue pegar, mas nunca arremessar? Um resfriado. Uma equipe de blogueiros foi até uma famosa casa mal-assombrada para fazer um vídeo sobre os mistérios escondidos lá dentro. Quando chegaram, não viram nada de estranho. A casa não parecia nem um pouco assustadora. Os caras caminharam até a construção, mas o cinegrafista Jorge deu meia volta e se recusou a entrar na casa. Seus amigos tentaram convencê-lo, mas ele insistiu que todos deveriam deixar a área imediatamente. Eles ignoraram os avisos e entraram. O Jorge ficou esperando na rua a noite toda, mas eles nunca saíram. Olhe a imagem e tente detectar o que havia de errado com a residência. Olhe para o chão. Todas as pegadas levam até ela, mas não há pegada saindo do imóvel. Nossa! Eu sempre corro, mas nunca ando. Tenho boca, mas nunca falo. Tenho cabeça, mas nunca choro. O que eu sou? Isso mesmo, eu sou um rio. Olha a imagem. Você consegue identificar um ladrão? Pois é, o cara está dentro da casa à esquerda, ao lado da janela. Numa manhã de sábado, duas irmãs, a Jennifer e a Maria, brincavam de esconde-esconde em casa. Quando foi a vez da Jennifer se esconder, ela decidiu levar o jogo para outro nível. Então, pegou o skate dela, saiu de casa e foi para a rua. A Maria contou até 100 e começou a procurar a irmã. A garota procurou por toda a casa, mas não a encontrou, então começou a se preocupar. Ela saiu e resolveu perguntar aos vizinhos. A Alice disse que passou a manhã toda cortando a grama e não viu ninguém. O Dennis falou que foi acordado pelo som das rodinhas do skate. A Lisa afirmou que estava viajando a negócios e acabara de voltar, mas a Maria sabia com certeza que um dos vizinhos estava mentindo. Quem era? A Alice mentiu. Deu uma olhada mais de perto. A grama dela não está cortada. Uma princesa escapou de um dragão que a mantinha em uma torre. Ela estava caminhando por um corredor subterrâneo escuro com chão de areia quando de repente viu três túneis. O primeiro estava com fogo queimando. No segundo, pingava um ácido tóxico do teto. E o terceiro estava cheio de escorpiões venenosos. Cinco minutos depois, a princesa chegou à superfície e correu pela floresta em direção ao seu reino. Qual túnel ela escolheu? O primeiro, ela apagou as chamas com areia. Princesa esperta! Posso ser tocado, mas não posso ser visto. O que eu sou? O coração é a resposta certa. Olhe para a imagem. O que há de errado aqui? A placa diz carne fresca. O Michel acordou no meio da noite, pois teve um pesadelo. Ele olhou em volta e percebeu que estava preso em uma casa estranha. Então vasculhou o local e encontrou quatro portas para chegar à liberdade. Mas a primeira leva ao espaço. Atrás da segunda, havia uma lente de aumento gigante. Qualquer um que entrasse seria queimado pelo sol num instante. A terceira porta escondia um bando de leões famintos. E atrás da quarta, havia um oceano fervilhando de tubarões. Ajude o Michel a escolher a porta certa. É melhor pegar a segunda porta. Os raios de sol não são perigosos à noite. E o Michel pode facilmente passar por ali. Uma empresária bilionária, a Nancy, chegou na delegacia e estava muito chateada. Ela disse que sua filha Diana havia desaparecido. Falou que no dia anterior, avisou a garota que não lhe daria mais dinheiro se ela não voltasse para a faculdade. Elas discutiram, pois a filha não queria trabalhar nem estudar. Depois disso, a Diana saiu para tomar um pouco de ar fresco e desapareceu. Mais tarde naquela noite, a garota ligou para a mãe de um número desconhecido e disse Mãe, fui sequestrada. Três caras colocaram um saco preto no meu rosto e me empurraram para dentro do carro. Eles querem cinco milhões de reais. Estamos passando por um deserto. Os homens estão usando fantasias de coelho. O detetive disse para a Nancy para não se preocupar, porque a garota forjou o próprio sequestro para conseguir o dinheiro. Como ele descobriu isso? Se a Diana tivesse um saco preto na cabeça, ela não teria visto as roupas dos homens, nem o deserto. Certo dia, Jessica foi dar um passeio na floresta, mas pegou o caminho errado e ficou presa na terra dos monstros. Vários orcs começaram a persegui-la e ela precisava se esconder em algum lugar. De repente, avistou alguns bons esconderijos. Ela precisa escolher entre três opções. Uma pirâmide onde mora uma múmia furiosa, uma casa mal-assombrada e um castelo de vampiro. Onde ela deve se esconder? A Jessica deve escolher o castelo, porque é dia e o vampiro estará dormindo. O João voltou de uma viagem de negócios de dois dias. Quando entrou em casa, viu um policial. Ele afirmou ter vindo meia hora atrás, porque havia um alarme tocando na casa. O João não acreditou nele e chamou a polícia. Por quê? Quando o João estava dirigindo para sua casa, não havia nenhum outro carro do lado de fora. Se fosse realmente um policial, haveria outro carro estacionado nas proximidades. Isso significa que há um ladrão disfarçado na casa. Dois dias atrás, alguém invadiu a casa da senhora Robinson e roubou suas joias caras que ela escondia em um lugar secreto que apenas algumas pessoas conheciam. Essas pessoas são Emily, sua amiga, Jairo, seu primo e Alice, sua sobrinha. No dia seguinte, alguém deixou um bilhete na caixa de correio da senhora Robinson. Dizia, foi D mais 1, L mais 1, J menos 1, K mais 1, Z menos 1. Quem roubou as joias? Foi a Emily. D mais 1 representa a letra que segue D, que é E. L mais 1 representa M. J menos 1 quer dizer a letra anterior, que é I. K mais 1 representa L. E Z menos 1 significa Y. O Jack trabalha em uma loja de chapéus. Um chapéu ali custa 10 reais. Um cliente gostou de um chapéu e quis comprá-lo. Ele entregou uma nota de 20 reais para o Jack. Ele não tinha troco, então pediu a outra vendedora, a Maria, que fosse trocar a nota em uma loja próxima. A Maria voltou e trouxe três notas, uma de 10 reais e duas de 5. O Jack entregou o troco ao cliente. Algum tempo depois, a vendedora de uma loja próxima, a Ellen, veio à chapelaria e disse que o dinheiro que a Maria lhe dera era falso e insistiu em receber o seu dinheiro de volta. O Jack teve que devolver o dinheiro a Ellen. Quanto dinheiro ele perdeu, incluindo o preço do chapéu? O Jack perdeu 20 reais. Ele deu 10 reais como troco e o chapéu custou 10 reais também. Você não precisa contar os 20 que ele devolveu a Ellen. Ele recebeu aquele dinheiro em primeiro lugar e depois o devolveu, o que significa perda zero aqui. Uma maçã vermelha custa 1 real, uma verde custa 2 reais e uma azul custa 3 reais. Quais maçãs e quantas delas o Jaime comprou, se sabemos que ele gastou 3 reais e usou apenas duas notas? O Jaime comprou uma maçã verde e uma vermelha. Ele pagou 1 pela vermelha e 2 pela verde. Sim, ele poderia ter pego a azul e usado as mesmas duas notas. Mas você já viu maçãs azuis? O Heitor adora diferentes tipos de apostas. Cada vez que encontra seus amigos, ele tem uma nova. No fim de semana passado, ele sugeriu um desafio. Ele disse que poderia colocar uma xícara no meio de uma sala e facilmente encatinhar para dentro dela. Ninguém acreditou que ele pudesse fazer isso, então seus amigos tinham certeza de que ganhariam. Mesmo assim, o Heitor ganhou a aposta. Como ele fez isso? Ele disse que poderia colocar uma xícara na sala e engatinhar para dentro dela. Mas não mencionou se era para dentro da xícara ou da sala. Então, ele engatinhou até a sala e ganhou a aposta. A Anna deixou uma lista de compras para o marido, o Jefferson. Havia apenas dois itens, mas ela decidiu pregar uma peça no Jefferson. Então, não escreveu o que exatamente ele precisava comprar, mas sim dois enigmas. O primeiro item em sua lista era É cheio de buracos, mas ainda pode reter água. E o segundo item dizia Quatro dedos e um polegar, mas não está vivo. O que o Jefferson deveria comprar? O Jefferson precisava pegar uma esponja e um par de luvas. O André foi caminhar até as montanhas, mas de repente um terremoto começou. Ele caiu por um túnel estreito em um grande fosso onde viviam zumbis. Felizmente, o André tem três elixires diferentes que podem ajudá-lo. O primeiro pode fazê-lo crescer. O segundo pode fazê-lo voar. E o terceiro pode torná-lo invisível. Ele só pode beber um elixir. Qual ele deve escolher? Ele não precisa crescer de tamanho porque não conseguirá passar pelo túnel se o fizer. Os zumbis que vivem na cova podem ouvir e cheirar, então eles vão encontrá-lo mesmo se ele estiver invisível. Ele deve escolher a habilidade de voar. Isso o ajudará a fugir. Um vilão notório sequestrou William, um empresário rico, e o trancou em um quarto. Eu não vou deixar você sair até que você multiplique por dois o dinheiro que vou deixar pra você. E o criminoso colocou três mil na mesa. Quando voltou, o William já havia dobrado o dinheiro, mas não havia saído da sala nem falado com ninguém. Como ele fez isso? Ele colocou o dinheiro na frente do espelho. Dois amigos, o Eric e o Ângelo, decidiram jogar. Sobre a mesa havia um prato com onze maçãs verdes e sete vermelhas. O Eric estava com os olhos vendados e precisava pegar algumas maçãs sem vê-las. Quantas maçãs ele deve pegar pra ter certeza de que tem duas da mesma cor? A quantidade total de maçãs no prato não importa. O principal é que existem apenas duas cores. Portanto, se o Eric pegar três maçãs, haverá pelo menos duas da mesma cor com certeza. Três alunos, Amanda, Lisa e Marcos, estavam em uma festa na noite anterior a um exame importante. Então eles não estavam preparados para a prova. No dia seguinte, ligaram para o professor e pediram que ele a remarcasse. Disseram que um pneu havia furado a caminho da universidade, o que era mentira. O professor concordou em remarcar a prova, mas disse que se descobrisse que estavam mentindo, todos seriam reprovados. Os alunos concordaram. Alguns dias depois, quando a Amanda, Lisa e o Marcos chegaram à universidade para passar na prova, o professor lhes deu uma folha com apenas uma pergunta. Os alunos estavam sentados longe uns dos outros para que não pudessem colar. Quando o professor recolheu as provas, nenhum dos alunos foi aprovado. Qual era a pergunta? O professor perguntou qual pneu furou. Eles não estavam prontos para isso e todos deram respostas diferentes. A Ashley convidou alguns amigos e preparou um jantar delicioso. Quando todos estavam à mesa, ela de repente percebeu que um de seus amigos não gostou da refeição. Quem foi? Foi o Chris. Ele secretamente compartilhou seu macarrão com o cachorro da Ashley. Existem 20 andares em um prédio residencial. Quanto mais alto é o andar, mais pessoas moram lá. Para qual andar o elevador vai com mais frequência? Para o primeiro andar, os moradores de todos os andares descem para o primeiro. Outro dia, a Maria estava remexendo no sótão de sua avó quando acidentalmente tropeçou em cinco correntes curtas, cada uma feita de quatro elos de prata. Ela achou que seria ótimo combinar todas elas em uma grande corrente de 20 elos. Quando ela voltou para a cidade, levou essas pequenas correntes para um joalheiro. Ele disse que custaria cinco reais para cada elo de prata que ele teria que quebrar e depois soldar novamente. Quanto custará a corrente? A Maria poderia fazer isso por 25 reais se dissesse ao joalheiro para quebrar um elo de cada corrente. No entanto, ela lhe pediu que quebrasse quatro elos de uma corrente e os usasse para prender as outras correntes, o que lhe custou 20 reais. A Estefânia ficou com fome e queria cozinhar um ovo por dois minutos. Ela tinha uma ampulheta de três minutos, uma de quatro e uma de cinco minutos. Como ela pode cozinhar o ovo por apenas dois minutos? Quando a água começar a ferver, ela deve girar as ampulhetas de três minutos e de cinco minutos. Quando a de três minutos se esgotar, ela precisa colocar o ovo na água fervente. Assim, ela terá dois minutos restantes na ampulheta de cinco. A Vitória e o Hélio estavam de férias. Um dia, a Vitória disse ao Hélio que não poderia ir à praia com ele porque não estava se sentindo bem. Quando o Hélio voltou ao quarto para pegar sua carteira, a Vitória tinha saído. Ele a encontrou perto da piscina e perguntou, Você está sozinha aqui? Ela assentiu, mas o Hélio percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Como? Havia dois copos e duas porções de sorvete na mesa. O Vicente foi trancado em uma sala sem janelas e apenas uma porta enorme. Há um painel com vários botões de um lado e outro com uma dica do outro. Também tem um relógio na parede acima da porta. Qual botão o Vicente deve apertar para sair da armadilha? O triângulo verde. Os números no painel representam as horas. Se você conectá-los no mostrador do relógio, obterá um triângulo. A porta se abriu e o Vicente entrou em um corredor mal iluminado. Lá, havia apenas uma porta. Porém, dessa vez, a fechadura e a chave estavam penduradas juntas na mesma corrente. Mas depois de examinar esse sistema por alguns segundos, ele entendeu que não sairia daquela maneira. Por quê? A chave tem um padrão diferente. Não vai caber na fechadura. O Vicente precisa procurar outra maneira de fugir. Então ele percebe uma mesa em um canto escuro. Há um pedaço de papel, uma faca e alguns balões inflados sobre ele. O Vicente pega o papel. É um bilhete. Para sair daqui, você deve perfurar um balão com uma faca. Mas se ele perder o ar ou estourar, você ficará aqui para sempre. O cara pensou um pouco, então fez algo e uma porta escondida se abriu em uma das paredes. O que ele fez? O Vicente deixou o ar sair de um dos balões. Depois disso, facilmente o perfurou com a faca. O detetive Marcos e outro transeunte foram testemunhas de um acidente de carro. Um homem, atingido por uma minivan, estava caído no chão, inconsciente. O Marcos correu para o café mais próximo para chamar uma ambulância. Quando voltou, o transeunte disse que a vítima tinha se virado, mas não havia recobrado a consciência. Depois de olhar a cena por alguns segundos, o detetive disse É melhor você devolver tudo o que pegou deste homem. Por que ele disse isso? Quando viram o homem pela primeira vez, apenas um botão estava abotoado em seu paletó, mas agora havia dois. O transeunte deve ter aberto o paletó para procurar a carteira e o abotoado incorretamente. Olhe para esta foto e tente descobrir quem é um alienígena disfarçado. É o cara de camisa amarela. Ele está comendo uma banana, mas não a descascou antes de morder. Provavelmente porque viu essa fruta pela primeira vez. Três detetives famosos foram a uma cafeteria para discutir um caso complicado. Um garçom se aproximou deles e perguntou Todos querem café? O primeiro disse Não sei. O segundo também respondeu Não sei. E o terceiro detetive falou Sim. Você sabe o que os dois primeiros detetives pediram? Todos pediram café. Cada um queria bebida, mas os dois primeiros não sabiam se seria a escolha de todos. Se os dois primeiros não quisessem, teriam simplesmente dito não. Então, quando o terceiro ouviu as respostas de seus colegas e como também ia querer uma xícara, disse sim. O Rafael, o William, a Ana e a Gabi estão em uma sala de museu. Alguém roubou uma exposição inestimável da sala há algumas horas. O Rafael, o William e a Ana afirmam que não tem nada a ver com o crime. Mas o detetive não acredita neles. Todos são presos e levados para a delegacia. Apenas a Gabi, que não respondeu a pergunta, está livre. Por quê? A Gabi é a detetive. A Joana estava tomando seu café da manhã em uma cafeteria, quando ouviu um carro freando muito alto e depois houve uma gritaria. Ela correu até lá e viu um homem com sua bicicleta no chão e um carro parado nas proximidades. O ciclista não parecia ferido e Joana o ajudou a se levantar. O motorista do carro também se aproximou deles. O ciclista apontou para o homem. Ele me fez cair batendo na minha bicicleta com o carro dele. Mas o motorista disse. Eu o vi perdendo o controle da bicicleta no espelho. Então caiu no chão e parei o veículo para ver como ele estava. A Joana quase imediatamente entendeu quem estava mentindo. Você já descobriu? O carro não tem retrovisores laterais. Também há muitas coisas no banco de trás que bloqueiam a visão da rua. Portanto, o motorista também não poderia ter visto nada no espelho retrovisor. O cara está mentindo. Um rico empresário era famoso por sempre usar um chapéu branco. Mas um dia ele chegou ao escritório com um cacho de frutas na cabeça. Seus funcionários ficaram chocados, mas não ousaram questioná-lo. A situação se repetiu no dia seguinte. No terceiro dia, a secretária do empresário criou coragem e perguntou o que estava acontecendo. O homem respondeu. Ah, é porque perdi uma aposta. Ainda não cumpri, mas farei hoje. Não precisa pedir almoço para mim. O que o empresário teve que fazer para cumprir a aposta? Quando fez a aposta, ele disse. Se eu perder, vou comer meu chapéu. O detetive Marcos suspeitou que um homem cometeu um crime. Então decidiu vigiar a casa dele. Não muito longe, ele avistou uma artista montando seu cavalete. Aparentemente, ela iria desenhar a casa do suspeito. A certa altura, o detetive teve que ir embora para a delegacia e pediu à garota que lhe telefonasse se visse alguém entrando ou saindo de casa. Ela concordou. Quando Marcos voltou à noite, a artista disse que não tinha visto ninguém. O detetive entendeu imediatamente que ela estava mentindo. Quando ele saiu, todas as janelas da casa estavam fechadas, mas na imagem que a garota desenhou, elas estão abertas. Significa que alguém estava lá dentro, enquanto Marcos estava fora. Olhe para esta foto e tente entender quem é o Ben. É o cara que procura algo no chão. Ele é o único que não está usando tênis. Isso porque eles ainda estão em seu armário. Você tem um saco cheio de grãos de café e precisa usar este café para encher completamente dois outros sacos do mesmo tamanho. Como pode fazer isso? Coloque um saco vazio no outro e encha-os com café. Uma grande quantia em dinheiro foi roubada do cofre do Guilherme. A polícia suspeita a do Alan. Mas ele diz, não sei nada sobre cofres e nem como abri-los. Sou um simples ferreiro. O detetive não acredita nele e pede para o cara provar isso. Ele dá ao Alan uma tarefa relacionada ao trabalho. Se conseguir lidar com isso, é porque está dizendo a verdade. O Alan recebe cinco correntes diferentes. Cada uma delas possui três elos. O detetive lhe pede para fazer uma corrente com essas cinco peças. Mas ele pode separar e combinar apenas três elos. Em pouco tempo, o Alan terminou a tarefa e foi liberado. Como ele fez isso? O Alan separou três elos de uma corrente e os usou para conectar as quatro restantes. Você pode mover apenas um palito de fósforo para fazer um quadrado? Puxe este um pouco para cima. Aqui está o seu quadrado perfeito. O Bernardo, um famoso inventor, morava no sexto andar de um prédio. Após longos meses de trabalho, ele finalmente criou uma máquina do tempo. E preparou muita comida, água e outras coisas necessárias para levar, porque estava pronto para testar sua invenção. Ele ajustou o cronômetro de forma que a máquina o levasse 500 anos de volta ao passado. O Bernardo estava prestes a apertar iniciar quando um pensamento lhe veio à mente. Ele pegou o mecanismo e o levou para sua garagem que ficava no térreo. Por quê? Dessa forma, o inventor evitaria se machucar. Cinco séculos atrás, não existiam edifícios tão altos. Ele simplesmente cairia do chão da altura do sexto andar. Olhe para esses caras com atenção. Um deles mentiu quando disse que não havia pintado o rosto sorridente verde na cerca. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? É o cara da esquerda na tela. Verifique a mão esquerda dele. Mesmo que ela esteja no bolso, ainda dá para ver um pouco da tinta verde que ele usou. O Breno estava caminhando pela praia quando a encontrou uma garrafa de vidro. A coisa parecia velha e o cara passou muito tempo tentando abri-la. Finalmente ele conseguiu. Para seu espanto, um gênio saiu dela. Eu vou cumprir seus três desejos. Mas você não tem permissão para desejar mais nada. O Breno concordou, mas ainda assim conseguiu mais desejos. Como ele fez isso? Seu primeiro desejo foi que o gênio permitisse que ele pedisse mais desejos. Vários pássaros pousaram nas árvores. Um pássaro para cada uma delas. Mas neste caso, um deles não tinha árvore própria. Então eles se reagruparam com dois pássaros sentados em cada árvore. Depois disso, uma árvore ficou livre. Quantos pássaros e árvores existem? São quatro pássaros e três árvores. O detetive Raul, um dos mais talentosos da agência, usou sua chave codificada e entrou no apartamento onde os documentos secretos estavam escondidos. Para ajudá-lo a encontrá-los, seu assistente Carlos deixou uma nota criptografada com a localização exata dos documentos. Era assim. O detetive Raul decifrou a mensagem e encontrou os documentos. Onde eles estavam escondidos? A nota diz, debaixo do tapete do estúdio. O detetive apenas leu ao contrário e ignorou os espaços entre as palavras. O detetive Raul decifrou a mensagem e entrou a pequena rock. Ele faz a mesma coisa no segundo floor e até o mesmo tempo. Quando o detetive vem de volta, ele é seguro que o funcionário foi puxado. Como ele sabe? O detetive Raul decifrou a mensagem e entrou a pequena rock. This was an abandoned building, and someone closed the window right after pushing the worker. James ordered a coffee from his local bakery, put in some sugar, but then noticed a fly in his cup. He told the staff member, and they took back the coffee and brought him a new one. But when he got a sip, he got angry. Why? Tom was walking in a snowy park at 10pm when he got attacked from behind. He didn't see who knocked him out, and he immediately went to the police. The detectives questioned four suspects. Adam said he was at a suit fitting for his dinner later. Daniel said he was hosting a party at his place. Susan said she was working out before going to work. And Luke said he went to the park to get some cool photos of flying birds. One of them is lying. Who? It's Luke. It's next to impossible to see birds at night in winter. Right before the final soccer match, the team's goalkeeper went missing. The police arrived, and they had three suspects from the rival team. Mike said he was signing autographs for his friends. Jake said he had broken his ankle, and he was getting a massage. John was training at the gym before the match. The police immediately knew who did it. It was Jake. You don't get a massage when you break your ankle. A doctor walked into an unconscious patient's ward. There, he saw a nurse buttoning up her shirt. As soon as she noticed him, she exclaimed, It's not what you think. The nurse isn't lying, but why was her shirt unbuttoned in the first place? She got locked out of the changing room and knew that the patient was unconscious. So, she went to his ward to change into her uniform. Yeah, I believe her. A group of six friends decided to check out an abandoned house in their neighborhood. When they arrived, Mark, one of the group, warned his friends not to go in. But all of them ignored him and walked in anyway. Mark stayed outside, but his friends never came out. Mm-hmm. What did he see that stopped him from going into the house? There were footprints going in, but none coming out. Detective Stevenson is taken by some of his mean supervisors who want to test his intelligence. They put him in a room with two doors. One leads to freedom, while the other opens onto a bottomless pit. There are two guards, either responsible for one door. One of them always tells the truth, while the other always lies. Stevenson doesn't know who's the honest one, and he can only ask one question to one of them. What should the question be to save his life? If I ask the security guard next to you which door leads to freedom, what will he say? The honest guard will say that the liar will point to the dangerous door. The liar will point to that one, too. No matter who Stevenson asks, he should pick the door neither of them will point at. Melissa is walking down a dark alley when she notices a dark figure following her. She walks into a restaurant and sits at a table. The mysterious figure does the same. Then she yawns and immediately knows she's got a stalker. How? When she looked up, the mysterious figure was also yawning. It means they had been watching her. The director of a large company was found unconscious in his office. The police showed up, saw the messy office, and realized that a fight had gone down. They went to his secretary and asked to see the list of visitors that day. Immediately, they knew who did it. How? The last visitor was the culprit. During the fight, the wall clock also stopped because it got hit. It showed the exact time the last appointment took place. Sarah wanted to get some money from her brother for a house. She couldn't tell him the truth and asked him for an expensive gift. After a week, her brother gave her a glamorous tiara. Then, she went to her second brother, asked for money, but he gave her jewelry. Still, she's got both money and jewelry. How is it possible? She asked for a similar jewelry item and sold one of them. Susie went on a dating website and found three guys that she liked, all with some very impressive backgrounds. But only one of them is telling the truth. Can you guess which one? Shane said he was an astronaut. He went to Mars and enjoyed a beautiful sunset. Chris said he was a scientist and went to the North Pole. He enjoyed being on floating ice and seeing both arctic foxes and penguins. Dylan said he was a pilot, and once he flew his helicopter so fast, he broke the sound barrier. Shane is telling the truth. The sunset on Mars is blue. There are no penguins in the North Pole, and helicopters can't travel faster than the speed of sound. Oh, and yes, we'll also ignore the fact that no one's been to Mars yet. Susie also thinks Shane has beautiful eyes, so who are we to disrupt this love connection? Kira and Ava want to go to a party, but their parents banned them from leaving the house. Kira decided to sneak out using the attic window, while Ava used the back door. Who won't make it to the party tonight? Ava Kira is quite risky, but Ava's dad is reading a newspaper in the backyard. Maya and Chloe went for a walk. Maya went to a forest and stopped to take selfies with a friendly squirrel she met. Chloe went hiking and decided to take a selfie on the cliff. Who is in danger? Maya. The branch above her is about to fall. Maeve and Sarah are cheating on their math test. Who is more likely to be caught? Sarah. Although she's sitting in the back, the teacher's looking right at her. Bella and Ashley came home from a party, which they told their parents would be a study date. Who's going to be grounded till the end of the month? Bella. She'll have a hard time coming up with a logical explanation for the confetti in her hair. Elizabeth and Kate are late for work, so they're driving above the speed limit. Which of them is in greater danger? Kate. She has many objects lying scattered in her car. In case of an accident, they may hit her. Ariana and Serena have to do their house chores before they'll be allowed to go to the birthday party. Who is going to be late? Ariana. The iron isn't plugged in. Since she's distracted with the TV, it might take her a while to notice. And finally, here are the hardest questions that award 3 points each. Jessica and Margot are jaywalking. Jessica is listening to music, and Margot is texting her friend. Who is in greater danger? Jessica. Although they're both behaving poorly, Margot is on a straight road where she can be noticed. Jessica is jaywalking before the road takes a turn. Someone might not have enough time to react and stop. Julia and Naya are taking a vacation to the jungles. Julia got tangled up in lianas. And Naya got stuck in quicksand. Who's in danger? Juliet. She can't get out, and there's a jaguar approaching her. Naya is relatively fine because it's actually difficult to sink in quicksand. Leah and her friend Caleb went camping. Caleb was bitten by a snake, and Leah is sucking the venom out of his leg. Amelia is on the trip as well, and there's a black widow on her neck. Who is in danger? Leah. It's dangerous to suck out the venom. As for Amelia, black widows rarely bite, and the bites are rarely fatal. Becky and Allison are both in a bathtub, doing their morning routine. Becky is using the hairdryer. Allison is charging her phone while scrolling through the internet. Who is less clever? It's dangerous enough to have a socket close to the water, but Allison is charging her phone. Becky is sitting in the empty bathtub. She might be a little weird, but at least she's safe. Evelyn and Grace are on vacation. Evelyn is spending it in a desert, and Grace is in the wilderness. By the end of the day, they get tired and decide to spend the night where they are. Who's making a huge mistake? Evelyn. Night temperature in the desert can fall to 25 degrees Fahrenheit, and she'll be freezing. Grace's fire will scare away wild animals. Emma and Avery are planning to go to the movies with their friends tonight. Meanwhile, they're enjoying a hot summer day. Who's not going to make it to the movies? Avery. She's about to cook the meat that has been standing in the sun for a while. In the evening, she'll get food poisoning. Scarlett and Emily are sitting on a beach in a city center. Scarlett is applying makeup, and Emily is texting her friends. Who is more likely to be robbed? Emily. Although they're both distracted, at least Scarlett has a mirror in her hands and can see if someone is approaching her. Ella and Madison are driving to their friend's birthday party. Ella is chatting on the phone with her boyfriend, while Madison is applying lipstick. Who is in greater danger? Madison. Although they both shouldn't be distracted while driving, Madison isn't wearing a seatbelt. Now, sum up your points. If you got less than 25 points, you scored below average. But don't be sad. Check out some of our other riddles to train. If you've got between 26 and 40 points, you have an average score, and you're on the right track. If you scored between 41 and 55, you're above average. And if you scored 56 or more, you must be a second Einstein. Relatively speaking. Uma jovem foi para outra cidade em busca de um emprego melhor. Ela prometeu à mãe que a visitaria com frequência. Mas quatro meses se passaram e a garota ainda não havia voltado para casa. A mãe estava com muita saudade dela. Um dia, no meio do inverno, a mulher gritou. Abril chegou! Como pode isso? Abril era o nome da filha dela, que finalmente foi visitar a família. Olhe para esta imagem e tente entender o que há de errado com ela. Por que a jovem colocaria um par de botas na mesa e uma serra dentro da geladeira? E nesta imagem, alguma coisa te parece estranha? Tem um boneco de neve no forno e um peixe na torradeira. O Denis, a Maria e a Júlia estavam em uma festa. Eles decidiram jogar um jogo. Havia cinco chapéus, sendo dois vermelhos e três amarelos. Os amigos fecharam os olhos, pegaram chapéus aleatórios e os colocaram na cabeça. Então, abriram os olhos e se entreolharam. Cada um tinha que adivinhar a cor do chapéu da própria cabeça. O Denis e a Júlia disseram que não sabiam. Mas a Maria exclamou que sabia a cor do chapéu dela. Qual era a cor? Era amarelo. A Maria viu que o Denis e a Júlia estavam usando chapéus vermelhos e sabia que havia apenas dois deles. Você não consegue compartilhar até que tire. O que é? É a foto. Você vê a combinação de letras U, D, T, Q, C, S e S. Quais devem ser as próximas três letras na sequência? Devem ser O, N, D. Todas são as primeiras letras dos nomes dos números de 1 a 10. O Miguel caminhava pela rua quando o envelope lacrado caiu perto dos seus pés e ele pegou. Dentro havia uma chave e um bilhete que dizia Socorro 323. O rapaz entrou no prédio. Logo encontrou a porta número 323 e usou a chave para abri-la. Ele viu um homem perto da janela aberta que estava amordaçado e amarrado a uma cadeira. Quando solto, o cara exclamou Dois homens invadiram meu escritório, me amarraram e levaram todo o dinheiro do meu cofre. Felizmente, minhas mãos estavam livres. Consegui escrever este bilhete e jogá-lo junto com a chave pela janela. O Michael não acreditou no homem e chamou a polícia. Por quê? O envelope estava lacrado. Como o homem conseguiria fazer isso se estava amordaçado? Ele não pode ser atirado, mas pode ser pego. As pessoas estão sempre procurando maneiras de se livrar dele. O que é? O resfriado. Dois times estavam jogando futebol um contra o outro. Cada equipe marcou dois gols no total. E ainda assim não deu empate. Um time venceu e o outro perdeu. Como pode? Uma das equipes marcou um gol contra. Eric, um jovem blogueiro muito popular, escreveu seu primeiro livro, que foi um grande sucesso. Ele estava se preparando para sua primeira sessão de autógrafos. E muito animado e nervoso. Então fez uma pausa para acalmar seus nervos em um canto tranquilo. Mas até às seis da tarde, quando o evento deveria começar, o Eric não estava em lugar nenhum. Em dez minutos, um segurança o encontrou caído no chão do banheiro. Alguém bateu na cabeça do escritor. A polícia tinha três suspeitos. A Ângela, agente dele, disse que estava resolvendo alguns problemas organizacionais urgentes. Francisco, um dos fãs, falou que era um grande apaixonado pelos livros do Eric havia anos e que não faria nada para prejudicar o ídolo. E o Patrick, segurança, afirmou que estava fazendo seu trabalho mantendo os fãs longe da entrada. Quem bateu no Eric? Foi o Francisco. Este era o primeiro livro do Eric. Então o cara não tinha como estar lendo os livros dele há anos. Olhe atentamente para estes caras. Qual é o falso bombeiro? É o cara da direita. Ele não está usando capacete e não tem uma mochila especial. Além disso, as calças dele não fazem parte do uniforme. Você tem três xícaras vazias e dez cubos de açúcar. E precisa distribuir esses cubos entre as xícaras, de modo que cada uma delas fique com o número ímpar deles. Coloque três cubos de açúcar na primeira xícara e três na segunda. Depois disso, coloque os quatro cubos restantes e a segunda xícara na de número três. Agora, a primeira tem três cubos e a segunda também três. Já a terceira contém sete cubos de açúcar, quatro próprios e três da segunda xícara. Duas colegas de quarto, a Débora e a Raquel, estavam voltando para casa depois de fazerem suas compras semanais. A Débora não parava de reclamar do peso das sacolas. Então a Raquel lhe disse Não entendo por que você está chateada. Se você me desse uma das suas, eu teria duas vezes mais sacolas do que você. E se eu lhe desse uma das minhas, teríamos o mesmo número de sacolas. Quantas sacolas as meninas carregavam? A Raquel carregava sete sacolas, enquanto a Débora levava apenas cinco. O João, assistente do detetive Oliveira, estava atrasado para o trabalho. Ao chegar, contou ao chefe a seguinte história. Eu estava dirigindo na rodovia quando vi um homem inconsciente caído do lado esquerdo. Eu o peguei e o levei para o hospital mais próximo. Finalmente, o cara voltou a si. Ele me disse que tinha sido expulso do veículo em movimento. A Joana estava tomando seu café da manhã em uma cafeteria, quando ouviu um carro freando muito alto e depois houve uma gritaria. Ela correu até lá e viu um homem com sua bicicleta no chão e um carro parado nas proximidades. O ciclista não parecia ferido e Joana o ajudou a se levantar. O motorista do carro também se aproximou deles. O ciclista apontou para o homem. Ele me fez cair batendo na minha bicicleta com o carro dele. Mas o motorista disse. Eu o vi perdendo o controle da bicicleta no espelho. Então caiu no chão e parei o veículo para ver como ele estava. A Joana quase imediatamente entendeu quem estava mentindo. Você já descobriu? O carro não tem retrovisores laterais. Também há muitas coisas no banco de trás que bloqueiam a visão da rua. Portanto, o motorista também não poderia ter visto nada no espelho retrovisor. O cara está mentindo. Um rico empresário era famoso por sempre usar um chapéu branco. Mas um dia ele chegou ao escritório com um cacho de frutas na cabeça. Seus funcionários ficaram chocados, mas não ousaram questioná-lo. A situação se repetiu no dia seguinte. No terceiro dia, a secretária do empresário criou coragem e perguntou o que estava acontecendo. O homem respondeu. Ah, é porque perdi uma aposta. Ainda não cumpri, mas farei hoje. Não precisa pedir almoço para mim. O que o empresário teve que fazer para cumprir a aposta? O que o empresário teve que fazer para cumprir a aposta? Quando fez a aposta, ele disse. Se eu perder, vou comer meu chapéu. O detetive Marcos suspeitou que um homem cometeu um crime. Então, decidiu vigiar a casa dele. Não muito longe, ele avistou uma artista montando seu cavalete. Aparentemente, ela iria desenhar a casa do suspeito. A certa altura, o detetive teve que ir embora para a delegacia. E pediu à garota que lhe telefonasse se visse alguém entrando ou saindo de casa. Ela concordou. Quando Marcos voltou à noite, a artista disse que não tinha visto ninguém. O detetive entendeu imediatamente que ela estava mentindo. Como ele descobriu isso? Quando ele saiu, todas as janelas da casa estavam fechadas. Mas na imagem que a garota desenhou, elas estão abertas. Significa que alguém estava lá dentro, enquanto Marcos estava fora. Olhe para esta foto e tente entender quem é o Ben. É o cara que procura algo no chão. Ele é o único que não está usando tênis. Isso porque eles ainda estão em seu armário. Você tem um saco cheio de grãos de café e precisa usar este café para encher completamente dois outros sacos do mesmo tamanho. Como pode fazer isso? Coloque um saco vazio no outro e encha-os com café. Uma grande quantia em dinheiro foi roubada do cofre do Guilherme. A polícia suspeita a do Alan. Mas ele diz, não sei nada sobre cofres e nem como abri-los. Sou um simples ferreiro. O detetive não acredita nele e pede para o cara provar isso. Ele dá ao Alan uma tarefa relacionada ao trabalho. Se conseguir lidar com isso, é porque está dizendo a verdade. O Alan recebe cinco correntes diferentes. Cada uma delas possui três elos. O detetive lhe pede para fazer uma corrente com essas cinco peças. Mas ele pode separar e combinar apenas três elos. Em pouco tempo, o Alan terminou a tarefa e foi liberado. Como ele fez isso? O Alan separou três elos de uma corrente e os usou para conectar as quatro restantes. Você pode mover apenas um palito de fósforo para fazer um quadrado? Puxe este um pouco para cima. Aqui está o seu quadrado perfeito. O Bernardo, um famoso inventor, morava no sexto andar de um prédio. Após longos meses de trabalho, ele finalmente criou uma máquina do tempo. E preparou muita comida, água e outras coisas necessárias para levar, porque estava pronto para testar sua invenção. Ele ajustou o cronômetro de forma que a máquina o levasse 500 anos de volta ao passado. O Bernardo estava prestes a apertar Iniciar quando um pensamento lhe veio à mente. Ele pegou o mecanismo e o levou para sua garagem que ficava no térreo. Por quê? Dessa forma, o inventor evitaria se machucar. Cinco séculos atrás, não existiam edifícios tão altos. Ele simplesmente cairia do chão da altura do sexto andar. Olhe para esses caras com atenção. Um deles mentiu quando disse que não havia pintado o rosto sorridente verde na cerca. Qual é? É o cara da esquerda na tela. Verifique a mão esquerda dele. Mesmo que ela esteja no bolso, ainda dá para ver um pouco da tinta verde que ele usou. O Breno estava caminhando pela praia quando encontrou uma garrafa de vidro. A coisa parecia velha e o cara passou muito tempo tentando abri-la. Finalmente ele conseguiu. Para seu espanto, um gênio saiu dela. Eu vou cumprir seus três desejos. Mas você não tem permissão para desejar mais nada. O Breno concordou, mas ainda assim conseguiu mais desejos. Como ele fez isso? Seu primeiro desejo foi que o gênio permitisse que ele pedisse mais desejos. Vários pássaros pousaram nas árvores. Um pássaro para cada uma delas. Mas neste caso, um deles não tinha árvore própria. Então eles se reagruparam com dois pássaros sentados em cada árvore. Depois disso, uma árvore ficou livre. Quantos pássaros e árvores existem? São quatro pássaros e três árvores. O detetive Raul, um dos mais talentosos da agência, usou sua chave codificada e entrou no apartamento onde os documentos secretos estavam escondidos. Para ajudá-lo a encontrá-los, seu assistente Carlos deixou uma nota criptografada com a localização exata dos documentos. Era assim. O detetive Raul decifrou a mensagem e encontrou os documentos. Onde eles estavam escondidos? A nota diz, debaixo do tapete do estúdio. O detetive apenas leu ao contrário e ignorou os espaços entre as palavras.